Bem-vindos! Aqui o cara já tá tossindo. Aqui estamos nós. Deixa eu dar só parte da teoria, que ele precisa trabalhar. Ok. É bom até deixar assim que aí o tempo para um pouquinho. Enfim, vamos voltar agora com esse joguinho, Sonhos à Casa de Bruxa, que rapaz, eu tenho que dizer, mal conheço, mas já estou muito surpreendida, porque afinal de contas, esse jogo ele tá me dando aquele sentimento que eu tive quando pela primeira vez eu joguei Pathologic 2, que eu fiquei completamente perdida, e isso é uma coisa que me agrada. Tá, ele vai pegar o jornal de hoje. Totalmente perdida e ferrada, né? Então, hoje é quarta-feira, 10 de março. Ixi, ainda vai estar frio. A temperatura ainda pode durar muitos dias. Eita ferro. Eu estou começando a ficar cansado com essa porcaria de tempo. Se pelo menos... Mas tem um filme interessante hoje nos teatros, o ticket é um dólar. Ok, bom, para começar, eu tenho a sensação, eu tenho a ligeira sensação de que esse jogo, ele... Toda vez que eu preciso de alguma coisa mais importante, eu acredito... Por exemplo, eu gastei dinheiro com... Vamos assistir um filme, vai. Estou ferrada mesmo, que se dane. Ah, não começou, vai ser até... vai ser a noite. Enfim... Toda vez que ocorrem algumas coisas que eu preciso de dinheiro, assim, eu acho que é bom não... Não gastar demais... Por exemplo, eu acho que fez... Eu já estou jogando agora essa segunda parte, eu estou achando que eu fiz besteira em simplesmente... Comprar aquele cartão de biblioteca, que não tinha necessidade. Anyway, vamos voltar aqui. E eu ainda preciso achar a porcaria do... Do cartão da menina. Minha nossa senhora. Está aberto. Ok... Aqui, o martelão. Martelo, martelão no carpete. Vamos ver se eu consigo remover os pregos aqui. Fez. Feito. Nada. Ah, droga! E se eu continuar arrancando os pregos do negócio aqui? Melhor botar os negócios tudo de volta. Para ninguém tropeçar. Mas alguém ainda vai tropeçar nessa aba aqui, né? Ai, ai, ai. Bom, deixa eu ver as coisas aqui. Minha health está baixa. Tá. Lectern. Branch. Bench. 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 Espera aí. Não, não. Não adianta. Não tem nada a ver. Deixa eu ver se eu consigo de novo ver os livros que a menina estava investigando. Ah, aliás, é aqui. Essa porta que eu ainda não abri. Vou precisar de uma válvula para botar ali para abrir, provavelmente. Vamos ver se eu acho a minha colega. Será que é randômico quando for aparecer o cartão? Porque assim, o cartão não estava no negócio que ela pesquisou. Também não estava nas coisinhas. Será que eu posso ter também queimado a etapa? Não sei. Com licença. O que é que está guardado aqui? Tá, 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 tá. Essa aqui eu já... Como eu posso encontrar a coisa que eu quero examinar? Tá, 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 tá. Ok. Tá, nada de novo. Eu achei que eu poderia ter... Oh, se eu não me conseguir encontrar um cartãozinho aí... Vamos subir. Torra M de Miscatônica. Com licença. Sim. Sobe onde está a lição? Você viu a senhorita Witzman recentemente? Eu acredito que ela está aqui na livraria. Obrigado. Coleção especial. Você pode me dizer de novo como eu faço para ver a coleção especial? Tá, você tem que estudar aqui na universidade. Deve ser feita para o doutor Armitter. O escritório dele está aqui à direita. Ok, vou ver. Bora. Eu vou perguntar ao doutor Armitter sobre a coleção especial. Pode entrar. A porta está aberta. Sim. Oi, eu sou o Walter Gilman. Eu sou um estudante do primeiro ano e eu comecei aqui... Na Miscatônica. Gilman. Ah. De Haverhill, certo? Sim, eu acabei de me mudar para cá. Para Arcan. Muito bom. Eu lembro do seu negócio para se aplicar aqui. Você tinha teorias interessantes, embora provocativas, sobre conceitos matemáticos? Uhum. Pessoalmente, eu achei que era uma coisa boa. Nós precisamos realmente balançar as velhas teias de aranha que nós temos aqui por aqui. Então, o que eu posso fazer para você? Pergunta... Olha, eu posso falar sobre as coisas no meu apartamento. Espera aí. Antes eu vou perguntar sobre o trabalho dele, né? Tipo, então... Diretor da faculdade? Tem umas coisas que estão acontecendo no meu apartamento. Aí não, né? Vamos. Que tipo de obrigações você tem como chefe da... Ah, ele não é diretor. Ele é o chefe da livraria. Livraria não, da biblioteca. Cacete. Estou sempre fudindo a palavra. Enfim, as obrigações do chefe da biblioteca é muito vasta para escrever, mas basicamente eu cuido das coisas que eu consigo... Eu vejo o negócio de estudantes que querem se voluntariar para o trabalho. Também vejo o material de aquisição e constantemente examino livros, reviews, catálogos e coisas interessantes que são encontradas. E sobre a coleção especial? Sim, a minha especialidade é conhecimento de volumes raros e incomuns. Você pode dizer que eu tenho que a coleção especial é a coisa mais preciosa aqui da biblioteca, né? É em Pove My Eye. Sem querer me gabar, mas ela é uma das coleções mais incríveis do mundo, sobre oculto e temas esotéricos. Estou vendo. Perguntar de novo sobre a coleção especial. Eu gostaria de perguntar sobre a coleção especial. Sim, o que você tem em mente? Sobre qual é a coleção especial? Como ela começou? O que é exatamente a coleção especial? Ok, é uma coleção de livros raros e velhos, para resumir. É uma das coisas mais preciosas da universidade. Nós temos livros que não existem em nenhum outro lugar. No momento, nós mantemos eles a portas trancadas e são apenas avaliados, permitidos com a minha permissão. Estou vendo. Por que o acesso aos livros é restrito? Porque tem a porra de um necronômico lá. Mas enfim, faz a pergunta óbvia. Os livros na coleção especial são muito raros. Muitos deles estão em condições frágeis. E alguns deles chamam demônios de outras dimensões. A coleção não tem preço. E nós não queremos que as pessoas as danifiquem ainda mais. E para ser honesto, tem muitas pessoas suspeitas andando pela universidade, tentando pegar os livros antigos. Esse tipo de tesouro atrai todo tipo de pessoas. Até mesmo aquelas que estão do outro lado do mundo. Então, muitos desses livros contêm informações que não são muito, são um pouco terríveis e não são para qualquer um que esteja de mente aberta ou que tenha o coração fraco para ler. Eu não recomendaria explorar os livros, a não ser que você tenha uma razão importante. Então, no momento, apenas professores e alguns estudantes selecionados são permitidos a eles ver os livros. Ok, estou vendo. Pedir permissão. Eu gostaria de dar uma olhada. E por que você quer fazer isso? Fale sobre a teoria que você está trabalhando, né? Eu estou trabalhando numa teoria que eu acredito que os livros na coleção especial possam ajudar. Que tipo de teoria é essa? Você não já ouviu? Eu acredito que a matemática e os velhos folclores e magias de antigamente têm alguma coisa a ver um com o outro. Misturando cálculos não euclidianos com física quântica, com arcânio oculto, oferece novas revisões muito interessantes. Eu vou publicar um livro chamado O Segredo Ficar Bilhardário. Certas formas geométricas são encontradas em prédios góticos, por exemplo, refletem os novos conceitos da matemática e da física. Talvez a ciência e a magia não estejam tão separadas uma da outra como muitos pensam. Isso parece fascinante. Você certamente está no local exato para estudar esse tipo de coisa. Nossa livraria tem muitos volumes que podem ser uma boa fonte de recurso para sua pesquisa. E o arcânio é muito bem conhecido pela sua história espectral e rumores sobre magia antiga. A Universidade Miscatônica realmente pode publicar a sua pesquisa no jornal semanal, se você estiver interessado. Mas nós podemos discutir isso demais tarde. Eu posso dar uma olhada no seu teorema? Claro. Ainda não está completo. Vamos ver o que nós temos aqui. Eu acho que eu tenho que falar sobre o estado corrente da sua teoria. Você está começando o projeto agora. Sim, eu ainda não tive tempo de desenvolver muito. Claro, realmente a época de provas já é difícil sozinhas. Nós não queremos que você fique exausto de trabalho. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguns livros interessantes para ler na coleção regular. Não seria muito sábio a esse ponto. Simplesmente é pular direto em várias etapas. Assim que a sua teoria estiver nos estágios finais, nós vamos discutir mais sobre isso. Tá, então eu vou falar sobre incidentes estranhos no meu apartamento. Eu não tenho certeza sobre isso. Professor Armitage talvez possa ter alguns insights nas minhas experiências, mas eu tenho que ter certeza que ele vai me compreender corretamente. Ele pode me enviar para ver um doutor ou um alienista se ele achar que eu estou meio biruta das ideias. Não. Eu preciso ter certeza que eu posso confiar nele antes de falar sobre os estranhos experimentos com ele. Ok. Ok, obrigado. Eu já vou indo. Ali em cima que eu vi a estátua de Cthulhu. Vote quando você precisar de algum conselho. E bem-vindo à Universidade Miscatônica. Nós temos grandes esperanças por você. Queria explorar mais a sala dele. Provavelmente vou fazer isso mais tarde. Bom, anyway, vamos achar a moça. Olá! Olá! Oi, Walter. Tá tudo bem? Você não parece muito bem. Teve sorte em achar o meu cartão? Ainda não encontrei. Eu acho que eu vou ter que comprar um novo. Peraí, calma. Só fala de novo. Livros. Livros. Aham. Arquivos. Os livros. Primeiro é um livro chamado Confessões e Santo Agostinho. O segundo era Envelhecer em Samor. Podemos estudar juntos, vai? Eu não sei o que estudar. Eu preciso checar os meus exames. Ah, caceta. Tá, então vamos lá. Vamos voltar para o plano aqui. Biblioteca clássica. John Leprier. Então, eu fico vendo isso aqui. Envelhecer em Samoa. Margaret Mead. Coleção 1 Antropologia. Eu vi essa porcaria. E por que não selecionou o livro para eu tentar ver se eu consegui encontrar alguma coisa? Cinco. Biografia. Ele está ressaltando mais isso. Talvez seja esse. Biografia. Ok. Cinco. Biografia. Santo Agostinho. Por favor, né? Agostinho não aparece aqui. S de Santo Agostinho. M, N. R. Então, ó. Espera aí. E se eu tentasse... Olha. Ah, será que eu preciso... Nomes com a letra S. Santo Agostinho. S de Santo Agostinho. S de Santo Agostinho. Espera aí. Deixa eu empurrar. Não, 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 não. Caceta. Eu não posso simplesmente subir, tipo... Deixa eu empurrar mais pra cá. Olha, eu acho que realmente você perdeu esse cartão e não tem mais o que fazer. Vou botar aqui embaixo. Não. Deixa eu ver aqui. Cadê Margaret? Cadê M de Margaret? M de Marta! Magnus Mendel. Ah, e é Ienun, que é a antropologia. N, 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 N. 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 Tá, desisto. Aqui eu acho que, sei lá, vou ter que... Eu acho que eu vou ter que... Recomeçar o jogo e tentar fazer a coisa na ordem. Que eu tô achando que talvez por eu ter queimado a etapa, vem dos bancos antes de encontrar a menina. Starry Messenger. Peraí, bota aqui. Teoria astronômica. Starry Messenger. E esse aqui que eu não... Oh, não. Eu peguei um F. Puta que pariu. Foi uma completa e total falha. Eu vou informar a tia Margaret sobre meus... Os resultados meus. Puta que pariu. Mas também eu não tava esperando que eu ia precisar literalmente responder essas porcarias. Rapaz. Ai, ai, ai. Que vergonha. Oi. Não, mas agora eu definitivamente... Agora eu definitivamente vou... Vou jogar pra caramba agora. E provavelmente eu vou ter que fazer um segundo... Um segundo... Coisa, né? Um segundo gameplay pra fazer o negócio direitinho. Vamos lá. Vamos procurar... Negócio pra estudar. Peraí. Ah, não. Eu tenho que ser... Ah, não. Tá ali, tá ali, tá ali. Eu achei que eu precisava ver na letra T aqui. Isso não podia fazer muito sentido, mas... Aqui. The Starry Messenger. Esse é o livro que eu preciso. Coleção... 4. Astronomia. Galileu Galilei. Cadê, cadê? Opa, peraí. Aqui. Oh, meu Deus do céu. Foi muito... Não acredito. Oh, meu Deus do céu. Aí. Aí. Oi, agora vamos estudar juntos. Olá, de novo. Olá, Walter. Não encontrei. Vamos estudar juntos? Você disse que gostaria de ter um companheiro pra estudar. Isso é verdade. É... Ficar estudando sozinho é meio... Meio tedioso. Você também tem teoria astronômica? Sim, eu tenho. Quer estudar junto? Estudar junto, claro. Eu acho que vai ser bom pra melhorar minhas notas. Ou se vai. Ótimo. Estou meio ocupada durante a semana, mas nós podemos nos encontrar na próximo final de semana. Puts! No sábado. Ah, eu pensei que a gente ia já estudar. Tá, ok. Onde nós vamos encontrar? Vamos nos encontrar na casa de café, ok? Eles têm free... Refil grátis. Mais ou menos por volta do meio-dia. Ah, tá bom. Ó, Carrey. Eu vejo você, então, lá. Ok. Vamos fazer conversinha? E você tá... Como você tá? Tô só inspecionando a miniatura. Tentando ver o layout do campus. Tô vendo. Ok. Tchau. Bom, então eu vou precisar do livro pra estudar junto com ela. E eu, Europa, Ganymedeus e Calixto. Ixi. Cara, será que eu vou precisar recomeçar o jogo? Porque tá tudo ruim aqui. Eu tô me sentindo bem doente. Ah, meu Deus do céu. Puta que pariu. Com licença, eu quero... Não. Não. Não, 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 não. Como isso é isso? Quero... Tenha um bom dia. Cara, eu acho que eu vou ter que começar o jogo de novo, porque tá tão ruim tudo. Minhas notas tão péssimas. Ah, eu tô tendo flashbacks de Vietnã. Tô exausto. Tá, então vai dormir. Dormir. Frio. Muito cansado. Puta que pariu. Olha, é melhor você ficar o dia todo, pra ver se você se recupera. Porque olha... Dia frio. Eu preciso comer. Eu veneno de rato eu vou comer. Puta, eu só tenho um... Uma moedinha. Cara, se eu não melhorar essa doença, não vai ter o que fazer. Como que eu faço pra informar a minha tia que eu fui mal na prova? Bom, sei lá. Deixa eu só... Na cidade comer alguma coisa. Eu vou aqui no downtown. Comprar uma raçãozinha. E voltar pra casa e ver se a minha doença sai. Porque, nossa, eu não tô conseguindo fazer nada. Gastei todo o dinheiro com remédio de gripe. Não adiantou porcaria nenhuma. Acabou a lenha. Vou dormir. Eu dormi bem. Finalmente! E eu tô com fome. Mas como é que tá? Ele ainda tá com febre. Deixa eu falar com o meu amigo aqui. Você tem alguma coisa pra eu comer aí? Tá aberto. Oi, Walter. Qual é a boa? Ei, Joe. Sim? O que é de errado com o meu quarto? Eu vou lhe contar essa história alguma hora, mas não agora. Se tem algum outro quarto vago, eu sugiro que você mude pra ele. Tá? Conversinha. Você tá ocupado fazendo os reparos? Sim, mas eu não posso reclamar. É a única coisa que eu sei que eu realmente sou muito bom. Tá bom. Vou voltar pro meu trabalho. Ou vou deixar você voltar pro seu trabalho. Vejo você por aí. Vou dormir de novo. Eu dormi bem. Estou congelando. Puta, justa agora já tá começando a melhorar. Vou dormir de novo. Não tô cansada agora. É, eu sei que você não tá mais. Meu Deus, isso tá muito patológico. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na... Se eu consigo encontrar. Eu sei que você tá congelando. Vamos ver se eu consigo encontrar uma moedinha que seja. Não. Não. Pudeu. Pudeu. Tá fechado. Tô congelando. Eu posso tentar invadir? Não, pela porta da frente, né? Mas... Tô congelando. O dia tá bem frio. Tem algum trabalhinho aí pra eu poder comer? Tô indo. E qual é a boa agora? Tem alguns trabalhos? Vamos ver. Eu tô usando... Vamos lá. Eu tô usando roupas. O... A ventania tá bem fria, mas você consegue fazer bastante trabalho físico e você tá com umas roupinhas. 2 dólares. 2 dólares. Obrigado. Agora vamos sair. Vamos ver como é que tá. Puta que pariu. Aumentou. Vou ter que gastar esses 2 dólares. De novo, essa bruxa. Tô congelando. Ah, meu Deus do céu. Puta que pariu. A febre aumentou. Ah, eu vou ter que começar esse jogo de novo. Senão eu não vou conseguir fazer nada. Ô, vem cá. Vem cá. Vem cá. Será que eu devo seguir essa velha? Vou, vou seguir. Ela está andando meio devagar. Pode ser fácil seguir lá. Você segue a velha mulher por entre as ruas de Arkham e você tem a sensação que ela percebe você. Não brinca. Mas ela não parece se importar. De repente você perde o caminho perto da fonte da cidade. Eu tenho certeza que eu ouvi a mulher vindo pra cá. Onde ela foi? Eu tô congelando. Tem um buraco. Não tem jeito como usar. Antes de consertá-lo. Eu vou precisar pular no rio para chegar até lá. Eu não quero fazer isso. Eu não acho que eu vou precisar dessas coisas de qualquer forma. Waterfront. Eu não acho que eu preciso ir lá. Ali é só as áreas de fábricas, né? Trabalhar numa fábrica é o oposto dos meus desejos. Ilha. É um... Eu sou um bom nadador, mas não tem como eu nadar nessa água toda fria e nojenta. Eu preciso de alguma espécie de transporte para chegar na ilha. Uhum. Vai ser as plaquinhas do meu amigo. Post, waterfront. Será que eu devo descansar aqui um pouquinho? Oh! Foi um bom descanso. Tô congelando. Meu Deus do céu. Rio Miscatônica. Não vou entrar na água. Deve estar ainda congelante. Ok. Então vamos voltar... Pra casa e pedir uma plaquinha a mais pro... Walter. É uma surpresa. Oi, Alison. Eu não tenho dinheiro pra rangatear com ela. A não ser que ela pague. Quer fazer alguma coisa juntos? Se eu tenho tempo livre, talvez uma xícara de café... Oh, espere. Eu não tenho nenhum dinheiro. Ah. Bom, isso é... Isso é embaraçoso. Não se preocupe. Eu posso comprar uma xícara de café. Sério? Claro. Não. Não é nenhum problema. Isso vai ser muito gentil da sua parte. Vamos lá. Ai, que bom. Falar sobre a cidade de Arkham. O que você acha de Arkham como cidade? Ela é de boa. Você pode encontrar qualquer coisa que você precise aqui. E se você não puder, Boston não é tão longe. A universidade, é claro, é a grande coisa legal da cidade. Sem ela, eu acho que eu teria simplesmente tentado ir na universidade de Princeton ou a faculdade de São João. E sobre os rumores estranhos e lendas de bruxas, essas coisas fazem realmente a imaginação correr solta, não fazem? Eu, pessoalmente, acho elas muito interessantes. Em um senso antropológico, claro. Em um senso antropológico, claro. Claro. Eu gosto de locais que têm uma história. E Arkham tem 300 anos de história. Isso foi legal. Mas eu preciso ir. Vejo você. Vamos te tomar mais uma mordida de rato na mão? Só pra encerrar logo assim. Opa, esse sinal. Ah, tá. É uma propaganda dos irmãos Smith. Gotas milagrosas. Está numa pequena coisa de papel. Talvez eu possa cobrir o buraco de rato com esse negocinho. Isso vai manter aquele verme longe. Opa, então me dá. Isso. Aham, está. Eu não posso remover com as mãos. Mas pra isso que eu tenho um martelo. Peguei. Não é o meu momento mais brilhante, mas eu realmente preciso disso. Excelente. Vamos tomar mais uma mordida de rato na mão? Tem um pedaço de madeira que eu posso usar pra selar o buraco de rato. Eu vou levar comigo. Opa. Só um minutinho. Deixa eu só... É... Deixa eu só anotar uns eventos aqui, talvez. Dia 12. Ok. Eu não sei se isso é randômico, né? Mas com o segundo gameplay. Ok. Mexer no lixo. No dia 12. Excelente, né? Tá, então vamos indo. Então vamos indo. Eu vou congelar até a morte. Na verdade eu vou usar essa placa pra consertar esse navio. Eu não consigo arrumar um navio com isso? E não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente se eu usasse isso aqui. Ah, isso eu posso. Ok. Vai aqui, vai. Tudo ou nada. Vou começar a pregar essa plaquinha de metal. Eu preciso de um martelo e preciso fazer isso no formato do navio. Vai levar um tempo. Funcionou. Agora eu consegui amassar a latinha. Agora está bem no local. Mas o navio... Mas o barquinho ainda não parece muito seguro. Eu preciso selar as partes pra elas não entrarem em água. Ah, eu acho que então ele vai precisar de... Então eu acho que ele vai precisar de cola. Ele vai ter que comprar a porcaria da cola. Noite. Frio. Febre alta. Ixi, o rato devorou o negócio. Eu espero que o veneno funcionou. Bom. Por via das dúvidas... Ah, tá. Eu tenho que colocar o veneno em alguma coisa que o rato vai mastigar. Ok. Então primeiro eu vou pregar isso de volta. E vou colocar mais veneno de rato aqui. Só pra good mystery. E vou dormir. Sono ruim. Ixi, agora eu não tenho mais os meus earplugs. Eu preciso comprar um novo par. E o... Ixi, já devorou! Espero que o veneno funcionou. Eu tenho a minha sessão de estudo com a Alison hoje. E eu tô congelando. O dia tá frio pra caralho hoje. Ok. Tá. Que hora que é o meu... Mais ou menos meio-dia. Tá certo. Cartão de estudante. Peraí, vou fazer o seguinte. Peraí, eu vou salvar. Meio-dia. Eu vou ver se eu consigo estudar, então, um pouquinho mais de... É, o Starry Messenger. Telescópio... Telescópio... Vinte vezes. Telescópio. Tô congelando. Ixi! Leite Afternoon? Não, eu perdi. Volta, volta. Eu perdi o meu negócio com a Alison. Eu vou acender a fogueirinha. Fogueirinha no negócio e vou... E vou descansar por umas três horinhas. Puta, Afternoon, caceta! Taxidane, eu vou, então. Nada aqui. Desculpa, tia. Eu sou o inútil. Ah, Alison já tá lá. Você quer pedir alguma coisa? Porque o café aqui é muito bom. Eu não tenho dinheiro. Não, tô de boa. Não, tô de boa. Ok, então, vamos lá. Vamos começar, então. Estudar. Vamos estudar. Telescópio, vinte vezes. Ok. Tá. Tá difícil estudar com a febre. Tá. Três horas passaram. Vamos estudar mais. Lunar Mountains são aproximadamente quatro milhas altas. Nós estamos realmente fazendo bastante progresso, eu acho. Sim, eu acho que realmente isso ajudou bastante. É bom ter um companheiro de estudo dedicado. Mas eu preciso descansar agora. Tô cansada. Vamos fazer isso outra hora. Eu vejo você por aí. Tô congelando e tô morrendo. Minha carteira tá no zero. Deixa eu perguntar alguma coisinha pro mulaquinho. Olá, boa, olá. Conversinha. Tá realmente frio hoje. Tenho com certeza. O inverno realmente ainda não largou o osso. Eu espero que você esteja vestindo pantalonas longas. Tchau. 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 Ok, então vamos pra casa. Tô congelando. Como que tá o meu negócio de estudos? Matemática oculta. Nossa, ainda tá tão fraco assim? Caralho. Bom, deixa eu acender isso aqui. Tô com fome. Ai, meu amigo, não tem muito o que se fazer agora. Realmente não tem. Acho que só tinha essa morrer. Noite. Ok. Vamos ver se eu consigo achar mais alguma coisa útil na lata de lixo. Ou então tomar mais uma mordida? Ah, um pedaço de madeira. Boa. Que dia é hoje? Dia 13. Ótimo. Vamos ver. Tô no meio da noite. Vamos ver se tem alguma coisa interessante naquela ilha. Deve eu descansar por um minuto? Sim. Vou ficar quatro horas pra ver se alguma coisa interessante acontece ali. Foi um bom descansar. Mas agora eu tô bem cansado. Porque eu não... Porque eu não... Né? Ué, se foi um bom descanso, como é que eu posso estar bem cansado? Passa sentido. Oi, Alisson. Oi, Alisson. Conversinha. Você tá bem? Tô só aproveitando o final de semana. Vou fazer um negócio. Enfim, tchau. Tá precisando fazer algum trabalhinho que eu tô precisando... Opa, pera, 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 pera. Volta, volta. Volta. Ó o corvinho ali, ó. Ele vem todo domingo, é isso? Hum. Tchau. Vai embora. Chu! Pronto. Uma coisa pra mim. Nada. Algum trabalho, por favor? Tô morrendo de fome. Tô indo. Qual é a boa? Tem algum trabalho? Eu vou cortar mais madeira. Muito bom. Excelente. Agora tá tudo cortado. Ótimo. Aqui está seu pagamento. Dois dólares. Óleo. Dusk. Tô com febre alta. Tô machucado. Tô todo ferrado. Bom, deixa eu subir. Peraí. Eu tô com muita fome. Tá. Pronto. Eu não tenho mais nenhuma linha. É, vamos lá. Tá fechada? Não, tá aberta. Vamos lá. Realmente uma bela comida. Ai, 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 ai. Tia, desculpa. Eu sou um fracasso. Barulho dos ratos. Mas pelo menos eles não vão entrar. Eu ouvi mais barulhos. Como se alguém estivesse andando no quarto ao lado. Mas eu não devia ter ninguém mais vivendo aqui. Examinaram a parede. Escutar. Esperaram escutar. Vamos escutar mais coisa, vai. Eu tenho uma palestra hoje. Eu posso ouvir passos. Vamos ver se muda alguma coisa. Hoje é dia de palestra. Tia, por favor. Você mandou dinheiro? Ou eu tô fodido? Doze dólares. Cara, o mistério. Galilêa deduziu que as nebulosas são grandes conglomeradas estrelas agrupadas em grupos. Ok. Ai, meus olhos parecem tão pesados. Ufa. A febre está aumentando. Tô exausto. Minha nossa senhora. Eu tô exausto. Eu tô... Com febre de estourar o curuto. Pelo menos o dia tá claro. É uma noção da cidade. Vamos na farmácia. Pegar um remédio pra febre. Um dia. O que eu posso fazer? Herplugs e... Tchau. Espero que isso funcione. Eu também, viu? Porque, caceta... Estamos aqui de novo. Vai embora. Ou me dá alguma coisa útil. Para de ficar mandando mensagem, gente. Eu tô no meio do jogo. Eu vou tomar esse remédio. Cara, eu vou dormir... Até melhorar. Não, não. Eu já tomei isso aqui. Eu já tomei uma dose. Dormi. Ah, dormi bem. Eu tô com fome. Eu vou fazer isso agora até... Porque, puxa vida... Eu não esperava que... Essa febre já tá durando, sei lá... Praticamente desde o dia 3, dia 4... Já tá muito tempo que tá com essa febre. Uma refeição. Dane-se as provas. Honestamente. Eu fico olhando pra essa coisinha aqui. Eu queria tanto pegar alguma coisa. Opa! Ah! É pressão minha vez que eu escuto. Ah, entendi. É aí que eu... É... Entendi. Quando eu escuto o barulhinho aí, é que eu não devo mexer. Ah... Vamos só dar uma olhadinha se tem alguma coisa aqui. Acontecendo. Tá, só pra ver. Vamos pra casa. Opa. Oh-oh. Ixi! Ah, não! Não tão rápido, criança. O que que é isso? Bela noite pra caminhar. Mas não passou da hora de você dormir? Deixa eu ir. Eu vou deixar você ir assim que eu terminar com você. Agora me dê a sua carteira. Não tente nada engraçado. Eu tenho seis dólares. O que eu deveria fazer? Eu vou escapar. Foda-se. Ok, ok. Só tem uma pergunta. Hã? O que diabo é isso? Tchau, trouxa! Ah, droga. Onde você acha que está indo? O dinheiro. Agora. Tá bom, tá bom. Droga. Eu não acredito. Ah, eles levaram meu dinheiro. Eu devia falar isso pra polícia. Puta, que pariu! Ah, e pra onde eu vou? Não acredito. Downtown, coffee. Ah. Não tem tipo polícia? Tem alguma coisa se mexendo aqui? Tem. Cara. Não tem mais o que eu fazer. Não tem mais o que fazer aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Ai, 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 ai. Puta, que pariu! Eu não acredito. Vou tomar mais um pouquinho. Eu vou tomar o veneno de rato. Não. Eu nem devia pensar em comer isso. Por que não? Ah, que susto! Caralho! Eu não dormi muito bem. Eu tive sonhos terríveis. Uma estranha porta violeta apareceu nessa parede dobrada. Foi uma coisa muito estranha. Espera que funcione. Tô quentinho. Dormi. Não vou sair da cama. Eu dormi bem. Eu me sinto um pouco melhor. Sim, mas tá morrendo de fome. Espero que essa funcione. Essa foi a última dose. Minha dose. Eu não tenho dinheiro nenhum pra ser roubada, então foda-se. Vou andar por aí. Walter! Que surpresa! Oi, Alisson. Conversinha. Tá bem? Tem que cuidar algumas coisas lá no centro da cidade. Tô indo pra cá, talvez breve. Quer alguma coisa? Tenho tempo livre, talvez. Não tenho dinheiro. Ok. Bom, ela sempre pode me pagar uma coisinha de café. Ótimo. A temperatura agora está começando a melhorar. Ah, qual é, Walter? Vamos falar sobre alguma coisa mais interessante. Como, tipo, esportes? Isso é pior. Você tá certa. Esqueça isso. Bom, aí você pode postar. Alguma coisa que nós temos em comum. Nós não gostamos de esportes. É melhor do que nada. Isso foi legal. Mas eu preciso ir. Vejo você por aí. Tá, tchau. Deixa eu voltar pra casa. Noite. Será que eu consigo? Ah, não. Já é muito de noite. Ah! De novo? Deixa eu ver se eu consigo achar mais uma plaquinha lá. No lixo. Tá fazendo barulhinho? Tá, bosta. Então vai ser isso. O rato vai me devorar. Ou é isso. Ou o rato ou o portal. Eu não tô cansada agora. Então você precisa descansar. Então vamos acender a luz. Ah! Eu não acredito. É a primeira vez que eu... Cara, é a primeira vez que eu ligo a luz desde que... Desde que... Tá com fome? Foda-se. Você tá com fome. Bom, pelo menos a minha febre tá abaixando. Nada. Não quero incomodar ela a essa hora. Nossa, eu vou descansar um pouquinho. Mais umas duas horinhas. Ótimo. Rapaz. Puta, eu ainda tô com um pouquinho de febre. Tô sem dinheiro. Ah, meu... Pai, pai, pai. Não, 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 não. Não, cancela, cancela. Algum trabalho? Primeiro eu vou falar. Quebrou de novo a porcaria da minha... Da minha negócio. De novo? Senão eu deveria ter ligado a luz a não ser que realmente precisasse. Eu precisava! Tá bom. Eu vou recolocar. Vai levar uns dias, tá? Ok, isso é tudo. Trabalhinhos. Sim, eu quero fazer esse trabalho porque eu não tenho um centavo. Ah, meu Deus. Minha febre tá aumentando de novo. Meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um negócio aqui. Comer. Comer. E ir embora, voltar. Não vou conversar nada com esse cara que ele não me explica nada. Então, foda-se. Vou dormir. Não dormiu muito. Tive sonhos inquietos. Eu vi nesse abismo rodopiante estranho. Era um... Como se fosse um sonho abstrato pra mim. É a coisa mais estranha. É que vai ser muito real. Eu ainda tô com febre. Bom, foda-se. Dorme mais. Dorme bem. Ah, não! Dia frio de novo! Ah, deixa eu salvar o jogo aqui. Salvar. E a gente continua essa desgraça no próximo vídeo. Até mais! Tchau!